Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-TEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões Do Ulefone Power Armor 18T O smartphone com mais funções que eu já trouxe aqui no canal Galera, é sério, eu tô gravando essa introdução Após já ter feito o unboxing do aparelho E galera, esse smartphone é um canivete suíço Pra quem é do Brasil, é um smartphone bombril Sim, mil e uma utilidades Tá realmente incrível Ele vem quadra aí com o processador da MediaTek O Dimensity 900 Conta com 12 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno Tela LCD IPS Full HD Plus De 6.58 polegadas Com 120 Hz Tripla câmera traseira Senhora principal com incríveis 108 megapixels Outra térmica de 5 megapixels Com range de menos 10 a 400 graus Celsius E por fim, outra lente de 5 megapixels Só que dessa vez microscópica Que consegue ampliar até 60 vezes E na sua câmera frontal Temos aí 32 megapixels E pra finalizar, uma bateria de 9.600 mAh Com carregamento rápido de 66 watts E o wireless charging de 15 watts E para além disso, ele conta aí com certificação IP68, IP69K e Milital 810G Que garantem aí a sua resistência a quedas e a água E como se isso não bastasse Ele também tem a possibilidade de adicionar acessórios Como por exemplo, uma câmera endoscópica E mais um microscópico ainda mais potente Que amplia em até mil vezes Sinceramente, não me lembro de outro smartphone Com tantas funções E além disso, ele também tem especificações excelentes Como por exemplo, 12 GB de RAM Que podem ser ampliados para 17 GB Também conta com uma tela de 120 Hz Uma lente de 108 megapixels E claro, um poder de processamento Com o da Imenso 900 Tecnologia 5G Realmente excelente A Ulefone não tá pra brincadeira Ficou interessado? Nem para a compra, tá? Deixando o vídeo Já sabe, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre com um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing Primeiras impressões Do Ulefone Power Armor 18T Bom galera, então vamos lá para o unboxing Primeiras impressões Do Ulefone Power Armor 18T Tá aí Vários acessórios Eu e o smartphone E como esse vídeo já vai ficar grande O que eu vou fazer? Esses dois itens Que são acessórios extras Você tem como comprar tudo junto Na hora de você realizar a sua compra Mas Eu vou deixar isso Pra mostrar depois Como eu vou mostrar a funcionalidade Eu já mostro os detalhes Dos acessórios em si Depois Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui a case E o smartphone Pra agilizar isso daqui Tá beleza? Então Vamos começar aqui com a case Ele vem aí ó Uma case já Pra você proteger ainda mais Ou simplesmente segurar Eu acho que proteção Não é o caso aqui É mais pra você Ter como Pendurar ele em algum lugar Clipar ele em algum lugar Enfim Ele vem aqui com esse acessório Pra essa case Que é esse mosquetão Temos aqui o acessório de mosquetão Pra quem faz aí escaladas Alpinismos e tudo mais E também vem esse outro acessório aqui Deixa eu abrir aqui rapidamente Que é um clip Pra você pendurar aí na sua calça No seu cinto Enfim O bicho é gigante Acho que vai arrancar a calça de fulaninho Mas Tá de boa É um acessório bem legal Então você tem a opção de comprar já com essa case E os outros acessórios Já já a gente vai falar sobre eles E aqui temos Ulefone Power Armor 18T Muito nome hein Uma caixa aí padrão né Da Ulefone Bem legal Imprime aí esses smartphones mais resistentes Temos aqui ó Certificação IP68 IP69K também Militar 810G Referência ao 5G do aparelho Sim E aqui as principais características Do smartphone Como vocês viram aí no começo Esse aparelho aqui é mil e uma utilidades Abrindo aqui a caixa Temos aqui aquele primeiro envelope padrão Que encontramos em todas as empresas O que temos aqui dentro Temos uma cordinha Pra você dependurar o seu aparelho Uma paleta pra você tocar guitarra ou violão Sacanagem não Isso aqui é pra você abrir ali O compartimento pra colocar o chip de operadora E cartão de memória Também temos aqui manual de usuário Termo de garantia Que papelada hein Meu Deus do céu E olha só Já temos uma película Pra você aplicar na tela do seu aparelho Uma película muito estilosa hein Top demais Películas aí oficiais Que as empresas mandam Então é sempre muito interessante Aqui temos um manualzinho Pra você colocar ali Ah o manualzinho da capa Que engraçado Dentro aqui do aparelho Enfim E já temos o smartphone em si Tá aí o mostrão Vamos deixar ele aqui de lado Pra ver o que mais Vem dentro da caixa Vamos lá Temos o seu cabo Para carregamento e transferência de dados Padrão tipo C Tipo C Amarelinho Gosto dessas cores Mais chamativas E claro O seu carregador monstruoso De 66 watts Muito top Carregamento turbo Aqui no smartphone É isso que vem na caixa Kit mais que completo Gostei demais Então Vamos ao que interessa O smartphone Deixa eu tirar ele aqui De dentro deste plástico Pronto Basta escorregar Muito simples Ah meu Deus Eu ia deixar o plástico aqui Olha a cabeça desse apresentador Como está Meu Deus do céu Temos aqui Eu acho que já Uma película aplicada É isso mesmo Tá muito mal aplicada Eu vou tirar isso Não tem condições De deixar essa película Que veio nele Pronto Película tirada Porque tá lá Muito ruim Agora sim Tá bonito Tá com a pegada mesmo De um smartphone Robusto Galera Muito interessante A traseira Temos um adesivo aqui Deixa eu tirar Com todo cuidado Eu não quero mostrar Para vocês agora A traseira Do smartphone Porque tem que ter Aquele suspense Para a traseira E aí está Pronto Totalmente despido De frente É muito parecido Com os demais smartphones Nesse estilo Temos essas bordas Bem grandes E emborrachadas Para você ter aí Uma redução De impacto Caso ele caia Esse padrão de tela Já dá para ver Que é aquele em gota Eu particularmente Acho um pouco datado Não gosto muito Mas enfim Na lateral Uma frame aí Que mistura Borracha Com metal Muito top Interessante Não parece aqui Um robô Essa lateral Desse smartphone Com várias entradas E componentes Tá muito interessante Galera Isso aqui é apenas Um detalhe De borracha Aqui temos A entrada Para você colocar Os seus chips De operador Cartão de memória Um botão extra Gosto da cor laranja Chamo bastante atenção E temos um tom Esverdeado Um verde musgo Nessa chapa De metal Onde temos Parafuso A amostra E também O conector Para aqueles acessórios Que eu vou mostrar Já já Muito interessante Já gosto demais Aqui Da lateral Do smartphone Agora Vamos para a traseira Do Ulefone Power Armor 18T Olha isso Galera Que demais Gostei Gostei Mas tá muito Muito interessante E muito robusto Esse smartphone Todo emborrachado Aqui Essa traseira Tá muito legal Galera Com vários Parafusos A amostra Aqui Como vocês podem ver Parece que tem algo Sendo lacrado Aqui dentro Olha Tá muito interessante Temos aqui A certificação Temos também aqui Um furinho Que deve ser microfone Aqui mais outros Dois furinhos Também de microfone Aqui o seu flash Monstruoso Temos quanto aqui Eu consigo contar Um, dois, três, quatro, cinco Seis pontos de flash Aqui nesse flash Do aparelho E aqui Nesse conjunto de câmeras Também eu achei Extremamente estiloso Encontramos Uma, duas, três lentes E aqui também O seu sensor térmico Fluor Que tem aí Uma capacidade Muito top Como eu falei aí No início E aqui Claro A escrita Ulefone Tá muito interessante Muito estiloso E mesmo Se tratando De um smartphone Bruto Vai sim levar Não tapa Mais um Soco na traseira Aí Do Ulefone Power Armor 18T Muito top Eu gostei demais Tá legal Pra caramba Esse smartphone Na lateral direita Temos o seu botão Power Que também é o seu leitor De impressão digital Botões de volume A frame aqui É muito parecida Com a da outra lateral Que a gente já viu Mas a chapa de metal É maior E gosto Mais uma vez Da cor que deram A essa chapa de metal Também é igual Aqui A cor que temos aqui No conjunto de câmeras Tá muito interessante mesmo Na parte superior Apenas O conector Para fone de ouvido E na parte de baixo Encontramos o seu Microfone principal Conector tipo C E alto-falante principal Do smartphone Que aparelho top Meu Deus Tô doido pra testar Esse smartphone Vamos ligar aqui Pronto Já está aí Iniciando O Ulefone Powered by Android Enquanto ele inicia Aqui em cima Temos o seu Speaker Para ligações Sensores De numerosidade De proximidade Claro Na gotinha A sua câmera frontal Embaixo não temos nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação Por gesto Já temos aqui Um papel de parede Muito tosco Utilizando aí A câmera térmica Do smartphone Mas enfim Eu vou fazer Todas as minhas Configurações E já já eu volto com vocês Para testar um pouco mais Do smartphone Claro Daqueles acessórios Tá beleza? Até já Pronto Smartphone configurado E aí está a tela Do Ulefone Power Armor 18T Uma tela muito bonita Porém Com esse padrão Que eu considero Como antigo Digamos assim Que é essa gota Para comportar A câmera frontal E claro Com muitas bordas As bordas É natural Nesse estilo De smartphone Para você ter aí Maior resistência Caso Haja uma queda Mas aqui A gotinha Se fosse um furinho Ia ficar muito mais Estiloso Mas a qualidade Da tela em si É muito boa É um LCD IPS De excelente qualidade Com resolução Full HD Plus E claro 120 Hz Refresh rate Então sim A tela Vai atender Muito bem Para todas as pessoas Sem nenhum problema Ainda mais Tendo em vista Que se trata De um smartphone Nesse estilo Ter 120 Hz É algo mesmo Único Poucos smartphones Tem aí 120 Hz De refresh rate Nessa categoria De aparelho Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Se trata da versão global Do smartphone Acerca do aparelho Temos processador O Dimensity 900 Que é um octa-core De 2.4 GHz Temos 12 GB De memória RAM Com 5 GB Habilitados A mais Que eu peguei Da memória interna Do aparelho Então ele está aí Com 17 GB De memória RAM Temos aqui 214 GB Disponíveis 2 256 É muita memória Ainda disponível É claro Que eu utilizei Um pouco para RAM Também já baixei Alguns aplicativos Jogos pesados Então tenha isso em mente Aqui mais algumas Especificações Do aparelho Tá bom Já fiz as configurações Do leitor de pressão digital E face lock Então vamos testar Isso agora Primeiramente Leitor de pressão digital É aqui na lateral Basta você colocar o dedo Ele vai e faz o desbloqueio Não é extremamente rápido Vocês podem ver Coloquei o dedo Demora um pouquinho Mas faz o desbloqueio Todas as vezes Que é acionado E é isso que importa Ele é extremamente estável Já o face lock Face lock Extremamente simples Que utiliza somente A câmera frontal Para você ter Total segurança É melhor você utilizar O leitor de pressão digital Tá galera Vamos aí agora Para as câmeras Do smartphone Vamos lá Temos aqui Um aplicativo de câmera Padrão Só que com algumas funções Únicas Temos aqui O modo imagem Modo vídeo Modo microscópico Galera O único smartphone Que eu me lembro De ter uma câmera microscópica Era um aparelho da OPPO O Find X5 Se eu não me engano Um top de linha Enfim É muito interessante E está top Aqui nesse smartphone Também temos aqui A câmera beauty Também temos High gas Que é aí Com a máxima resolução Utilizando Os 108 megapixels Da lente principal E more Temos o modo pro Portrait GIF Modo panorama Bokeh Enfim Várias opções Aqui de fotografia E claro Para você utilizar Aí um modo De câmera térmica Do aparelho Tem um aplicativo Padrão Um aplicativo Único Para ele Que é esse aqui O MyFloor Que é ele Que você vai utilizar Para você Fazer aí As suas gravações De vídeo Ou fazer Medições de temperatura Com a câmera térmica Do smartphone E uma coisa aqui Que me fez lembrar Já que estamos aqui Perto dele É que aqui Temos um rádio FM Que funciona Sem a necessidade De utilizar Fone de ouvido Olha que demais Basta Eu ligar Olha que demais Isso aqui também é raro A grande maioria Dos smartphones Precisam aí De uma antena E no caso É utilizado aí Os fones de ouvido Por fio Então aqui Você não existe Essa necessidade Então gostei também Demais Dessa função Mas enfim Vamos voltar aqui Para as câmeras Botar aqui Em modo imagem Vamos tirar Umas fotos Rapidamente Para que a gente Possa comprovar Qualidade de imagem Do aparelho Então vamos lá Primeira foto Em 1x Vou tirar também Uma em 2x Ele não conta Com uma lente Grande angular O que é uma pena Né Mas enfim Vou tirar aqui também Uma high Ass Então vamos lá Peraí em 2x não Pô Em 100 Aqui 108 megapixels 1x Maravilha Vamos tirar agora Uma foto Mas uma foto Macro normal Sem ser Microscópica Tá galera Que já já Vou mostrar para vocês Vamos ver aqui Se ele tem Uma foto Macro Me parece que não 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 temos Deixa eu ver aqui Ele não Habilita Nenhuma Inteligência Oficial Para o macro Mas olha só Já dá para ver Que com 2x Ele consegue Dar o foco E temos uma Qualidade bem Interessante aqui Com esse macro Emulado Né Vamos tirar agora Uma selfie E depois eu já vou Para a lente Microscópica Dele Porque tem um Acessório que Deixa ainda mais Poderoso Mas ele tem uma Lente microscópica Embutida nele E já já a gente Vai ver essa foto Tá bom Vamos lá Câmera frontal Maravilha E agora vamos aí Para essa Lente microscópica Que já vem No smartphone Olha isso Galera Tá aqui o aparelho Eu posso vir aqui Colocar É impressionante Impressionante Vou utilizar aqui A tampa da lente Na mesma Para ver aqui O modo microscópico Dele Para vocês verem Olha isso Galera É surreal Tá aqui no 30x Mas também tem como Olha isso Aqui com a minha pele Vocês estão conseguindo ver? Olha os detalhes Da minha pele Isso tá em 30x Ele vai até 60x Olha isso Olha que bizarro Dá pra ver os poros Da minha pele É mesmo surreal Isso daqui Eu vou mostrar Com mais detalhes Deixar passando aí Na tela Para vocês Quando eu estiver Utilizando O acessório dele Mas a qualidade É a mesma Do acessório Para isso daqui Mas esse daqui Você não precisa Acoplar nada Ao smartphone Já tem uma lente Microscópica Nele Isso é realmente Muito top Tá? Mas antes De falar dos acessórios Vamos ver aí A qualidade de imagem Das câmeras aqui Do aparelho Tá? Lembrando que no final Do vídeo Vai ter um slide Com várias fotos E o vídeo Para que vocês possam Comprovar ainda mais A qualidade de imagem Das fotos Do smartphone Tá bom? Primeira foto Foi essa daqui Em 1X E galera Que foto legal Hein? Gostei muito Do equilíbrio Da foto Sendo bem sincero Para mim Tá beirando A perfeição Gostei muito Pelo menos Ao meu gosto Tá excelente As cores do boneco Ficaram incríveis A mesa Ficou legal Galera Para a faixa de preço Do smartphone Para a categoria Do smartphone É uma câmera Realmente Muito interessante O Lefone Tá mesmo Arrebentando E esse aparelho Tá muito top Olha o equilíbrio Não tem nada Puxando para o amarelado Nem para o azulado Lá atrás Ficou bem escuro Aqui pelo menos Não me parece Ficou granulado A parte traseira Por estar bem escuro Enfim Muito interessante Essa foto aqui Tirada em 1x Com a lente principal Muito top Passando aqui Vamos para 2x Qualidade boa Mas dá para ver Que temos aqui Um pequeno zoom Digamos assim E sim Temos um zoom Não temos nada Periscópico Então a gente acaba Perdendo um pouquinho De qualidade Mas ainda assim É uma foto bem bonita Em 2x Aqui temos a tirada Com 108 megapixels Toda a potência Da lente aqui Está aplicada Nessa fotografia E não gosto Eu acho que ficou Ficou boa Claro Ficou boa Mas eu acho Que ficou meio Que uma névoa Sabe Na frente Da fotografia Ficou com um tom Esbranquiçado Prefiro ali Aquela foto Feita em 1x Mas aqui A gente consegue Puxar bastante E ainda assim Ter uma boa Qualidade Devido aí Aos seus 108 megapixels Então sim Está fazendo um ótimo trabalho A lente principal Do smartphone Passando aqui Temos a macro Que foi emulada Com a lente principal Isso aqui é um 2x Que nos entrega Um belo nível de detalhe Então sim Você vai conseguir Fazer fotos Macro Com aspas Aí Com o smartphone E por fim E por fim Temos aí A sua câmera Frontal Fazendo um trabalho Também bem interessante Até porque Temos 32 megapixels Nessa lente Está bem equilibrada A fotografia Não ficou assim Incrível Acho que ficou assim Um pouco sem cor Digamos assim A fotografia No todo Mas o nível de detalhe É bem agradável Devido aí Aos 32 megapixels E o equilíbrio Também lá no todo Me agradou Bastante Então Sim Conjunto de câmeras Muito interessante Aqui no smartphone Sem contar A câmera aí Microscópica Do aparelho Que também Está fazendo Um trabalho Excelente E agora Claro Chegamos A parte aí Das funções Especiais Do smartphone Com os acessórios E também sem os acessórios Porque sim Ele tem aqui A câmera térmica Que eu vou mostrar Para vocês agora Basta você vir aqui No aplicativo MyFloor E pronto Ele já vai Iniciar A câmera térmica Do smartphone Exatamente isso Que temos agora Galera Olha isso Já estamos com a câmera térmica Olha Vou colocar a minha mão Olha isso galera Que demais Muito top mesmo E aqui temos várias opções Eu vou selecionar Essa daqui Porque ela Deixa uma medição Se eu não me engano Na tela Deixa eu ver Se eu consigo habilitar Pronto Está aqui Aí aqui Onde está essa seta Com o ponto Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Ele mostra a temperatura Daquele local Minha mão está a 36 graus Temperatura normal Do corpo humano A mesa está ali em 24 Mas é muito sensível Nessa câmera térmica Só para que vocês tenham uma ideia Vou colocar aqui A minha mão na mesa Olha só Eu estou passando o calor Da minha mão para a mesa Aqui é a filmagem da mesa Sentar a minha mão Vou tirar a minha mão da mesa E olha isso Olha só a marca térmica Da minha mão na mesa Isso é sensacional Temos aqui uma temperatura De 30 graus ali Onde eu coloquei a minha mão Então é realmente Muito interessante E com tudo galera Com tudo você consegue ver a temperatura Estou aqui Com o meu Xiaomi 12S Ultra Ele está ali Não estou fazendo nada Com ele nesse momento Ele está ali Numa temperatura De 32 graus Então Realmente é uma função Muito interessante Principalmente Para quem trabalha Em fábricas Para quem é eletricista Enfim É uma função Incrível Que temos aqui No smartphone Mas Glenn Eu quero ver os acessórios Que nem isso você mostrou Pois é Não mostrei Então vamos ver isso agora Começando aqui Com esse acessório Microscópico Do aparelho Olha só Como é que ele é Um canhão aqui Que temos Está vendo Aqui temos A regulagem De foco Temos aqui Uma área De 50 vezes De aproximação De zoom Digamos assim Mas é um zoom Microscópico E aqui 1000x Então é realmente Muito top A aproximação Desse microscópio É excelente Aqui temos um botãozinho Para você tirar A fotografia Do que Quer que seja Que você esteja Analisando E basta você Colocar assim Ele tem umas luzes Tem uns leds Aqui Como vocês podem ver E facilita bastante Você enxergar algo Que esteja Extremamente perto E para você Acoplar no smartphone É muito simples Temos aqui uma garrinha Você coloca aqui Num buraco Que tem aqui Disponível Você vem E rosqueia Esse acessório Aqui na lateral E pronto Ele já está preso No smartphone Basta eu Desbloquear Vira aqui Na câmera Endoscópica É o mesmo Aplicativo Que é utilizado Aqui você Consegue regular Também os leds Eu vou aumentar Aqui a intensidade Do leds Já está no máximo Olha só Está vendo aí Os leds Já estão ligados E eu venho aqui E consigo Ver Olha só Aí A ranhura Da mesa Galera É realmente Surreal Esse aqui Se eu não me engano Está em 50x E agora Eu vou passar Para mil Só tem que dar O foco Direitinho Vamos ver Olha isso Galera Isso é surreal É muito top Mesmo Mas eu fiz Umas imagens Aí Dá uma olhada Galera Tinha uma mosca Um cadáver De uma mosca Aqui Em casa E eu fiz Essas filmagens Aí Vocês estão vendo Primeiramente Em 50x E agora Vocês Vão ver Também Em 1000x É extremamente Potente Esse microscópio Que vem aqui No smartphone E com uma qualidade Realmente Muito boa E isso Eu gostei Demais E agora Deixa eu tirar Isso daqui Claro E vamos Para a câmera Endoscópica É mesmo Mil e uma Utilidades Esse smartphone É o que eu falei Aí no início É impressionante No mesmo estilo Aqui temos um cabo Mais rígido Né E bem comprido Eu acredito Que isso aqui Tenha no mínimo Um metro e meio De tamanho Essa câmera Endoscópica E aqui É muito interessante Galera Temos uma câmera Aqui Nessa extremidade Que também Temos LED Deixa eu ligar Ela aqui Igualmente Eu fiz Com a câmera Microscópica Para que vocês Possam ver Tudo direitinho Pronto Já iniciou Aqui É bem interessante É muito rápido Olha só Aqui temos um LED Onde a gente Também controla A intensidade Dele aqui Por esse controlador Que vem aí No cabo Temos a intensidade Do LED Só que aqui Também temos um botão Onde a gente Troca para essa câmera Lateral Ou seja Aqui temos duas câmeras É sensacional Galera Olha isso Eu vou trocar aqui Já vai acender o LED Pronto Já troquei para a câmera Lateral E olha aí Vocês estão me vendo aí De boa A qualidade é realmente Muito interessante Aqui que temos Nessas câmerazinhas E é outra Ferramenta Extremamente Importante E útil Para quem trabalha Principalmente Bombeiros Hidráulicos Pistileiro É como se chama Aqui em Portugal Encanador Enfim É realmente Muito interessante Exatamente Isso que eu fiz Aqui em casa Como vocês podem ver Tem aí a filmagem Da pia Daqui de casa Do banheiro E eu vou entrando Aqui com essa câmera Endoscópica Que é totalmente Possível Fazer isso O cabo é bem rígido E eu acho que é por isso Que ele vem Nesse estilo Mais rígido E você consegue Alcançar aí Uma tubulação Sem nenhum problema E claro Ele também É resistente A água Então Isso não vai ser Problema Caso você esteja Entrando aí Em um cano Com água Como vocês podem ver aí Eu até liguei a água Enfim Ficou muito interessante E como eu falei Você tem duas câmeras aqui Então você consegue Mudar de uma imagem Para outra Durante a gravação E é muito fácil Dessa forma Identificar Qualquer obstrução No cano E exatamente O que está obstruindo o cano Então é realmente Sensacional Essa ferramenta E esse aparelho Está mesmo Incrível Por conta Dessas funções Pronto Vamos agora Ouvir um pouquinho Da qualidade De áudio Do aparelho Deixa eu abrir aqui O Spotify Colocar no máximo E bora lá E bora lá Qualidade muito interessante, mas é apenas um áudio mono que temos no aparelho. A gente sempre espera um áudio estéreo, tendo um aparelho aí grandalhão como esse, mas não é o caso. Eu apresentei recentemente aí no canal o Armor 17 Pro, se não me engano era esse o nome, e tinha áudio estéreo ali da Ulefone também, mas aqui não, temos um áudio mono, mas é de boa qualidade e vai atender muito bem. Com relação aí a teste do YouTube, pra galera que gosta, ele marcou a pontuação de 474.461 pontos. Uma pontuação realmente muito boa, digna aí desse processador, o Dimensys 900. Eu já testei alguns smartphones com esse processador e é realmente muito bom. É, esses smartphones entrando nessa área de smartphones intermediários, quase chegando a premium, porque sim, temos especificações excelentes e o processador aqui é realmente muito bom com tecnologia 5G. Pra suas tarefas do dia a dia, ele vai abrir tranquilamente tudo com uma velocidade realmente muito boa. Ele tá extremamente fluido, esse processador, e isso eu gostei demais. E pra comprovar um pouco mais desse desempenho, vamos abrir aí Call of Duty, Um jogo pesado que a galera se amarra, vamos ver qual resolução e como ele vai executar aqui Call of Duty. Pronto galera, jogo iniciado, deixa eu mostrar aqui a resolução que se encontra, áudio gráfico, tá aqui ó, qualidade gráfica em alta e taxa de quadros em muito alta. Realmente uma resolução muito interessante aqui que o jogo selecionou para o smartphone. Deixa eu aqui iniciar uma partida rapidamente pra que a gente possa ver a qualidade. Se tratando aqui de um aparelho com uma tela de 120 Hz, a jogabilidade, não é jogabilidade né, é um jogo em si. Você jogar nele é realmente algo muito bom, uma experiência de jogo. Pronto, achei a palavra. Já começou aqui a partida, já que taradão, deixou aqui. Ah, aê, pera aí, pera aí. Muito top, tá bem fluido hein, tá bem fluido com uma qualidade muito boa hein, me agrada demais. Cadê vocês, cadê vocês? Toma. Toma. Ah, morri. Eu tava indo tão bem. Mas enfim, deu pra ver que ele roda perfeitamente Call of Duty. E se roda Call of Duty, como eu falei, eu já testei esse processador em vários outros smartphones. Ele consegue rodar Genshin Impact, ele consegue rodar Free Fire, PUBG, Real Racing, Hong Kong Impact. Eu acho também que roda Fortnite, enfim. É um processador realmente muito bom e que eu gostei demais. A Olefone tá de parabéns por esse aparelho. Vamos para um apanhado geral desse menino. Com relação ao design, eu gostei demais. Dá um smartphone bruto muito elegante, muito bonito. E isso se dá mesmo por conta dessa mistura muito bem feita e comedida entre plástico emborrachado com metais. Essa cor de metal ficou incrível, enfim. É um aparelho realmente muito bonito, eu gostei demais. Temos uma tela que compõe bem o design, mas com esse padrão um pouco antigo. Se não fosse isso, eu daria nota 10 para essa tela. Mas enfim, é uma tela com LCD IPS de excelente qualidade, 120 Hz de refresh rate e vai te atender muito bem. Muita memória disponível nessa versão aqui. Só existe essa, então só tem como comprar essa de 256 GB com 12 GB de RAM. Mas temos a possibilidade de expandir para 17, então isso é realmente muito interessante. Android mais atual aqui rodando no bichinho. Um áudio mono, mas de boa qualidade, eu gostei. E um poder de processamento que vocês acabaram de ver que dá muito bem em conta do recado. E câmeras, galera, sem dúvida alguma o grande diferencial desse smartphone que envolvem as câmeras do aparelho e também acessórios com câmera. Primeiro, a câmera principal de 108 megapixels está dando um show. Excelente qualidade para a categoria 2 smartphone. A câmera microscópica que tem nele de 5 megapixels. É realmente muito boa também, vocês viram aí que tem uma qualidade muito interessante. A câmera térmica com imagens realmente muito boas e extremamente útil. Passando para os acessórios. Acessórios muito legais com aí até mil vezes de aproximação nessa lente microscópica. Muito interessante, vocês viram que é realmente sensacional. E claro, temos esse daqui que é a câmera endoscópica que faz um excelente trabalho também, extremamente útil para se ter aí essa função no smartphone. Enfim, eu acho que a Ulefone está elevando o nível aí desses aparelhos ditos como bruto, né? Esses smartphones rujas, eu acho que é assim que se fala. São smartphones, assim, que a galera não curte muito por não trazer um conjunto de especificações muito bom. Mas esse daqui é extremamente completo. Eu tenho certeza que é o smartphone mais completo que já passou aqui no canal. Muitas funções legais, especificações muito boas. E eu indico demais esse aparelho para compra. Se você precisa de um smartphone assim, com essas funções, eu nem precisava de uma função ou outra, mas tem uma função que você precisa nele, olha, eu acho que vale super a pena você adquirir. Tá top esse Ulefone Power Armor 18T. Tá beleza? Galera, o unboxing foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ainda sabe, deixa o aninho. Se não gostou, deixa o aninho também, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Sempre que o vídeo vai sair e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fazendo aqui uma gravação para começarmos a ver a qualidade da câmera frontal em vídeo do Ulefone Power Armor 18T. O nome cumprido da lasqueira. Máxima resolução Full HD a 30 fps. Uma qualidade normal, digamos assim. A grande maioria dos smartphones na câmera frontal gravam com essa resolução. O HDR não é de tudo ruim. Eu estou impressionado, olha só. Dá para ver até um pouco de céu azul. Vou até sair da frente. Espera aí, espera aí. Olha isso, galera. Saí da frente. Dá para ver que fica um pouco mais azulado. Eu entro. Ele dá uma pequena estourada. Meu amigo! Já vi smartphones bem mais caros. Estou para te dizer que até o Xiaomi 12S Ultra faz uma qualidade pior de gravação da câmera frontal. Isso é inacreditável. É o grande ponto fraco desse aparelho da Xiaomi, que é o meu smartphone de uso pessoal. Mas esse daqui, para a faixa de preço, para a categoria do smartphone, está fazendo um trabalho realmente muito interessante. E agora a gravação com a câmera traseira do Ulefone Power Armor 18T. Máxima resolução 4K. Eu não estou muito fã dessa qualidade de imagem, não. Estou achando um pouco escura. Se atrapalha aí com a iluminação. Fica subindo e descendo, às vezes, a questão de iluminação. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí. Máximo de zoom 10X. A qualidade fica bem prejudicada. A estabilização não existe. Enfim, me surpreendeu mais a qualidade de imagem da câmera frontal do que essa daqui da câmera traseira. O HDR também se atrapalha. Você viu o céu ali mudando durante a gravação que eu fiz? É. Poderia estar bem melhor. Vamos ver. Apontando para o céu, ele vai e mudou agora. Essa falta de estabilidade aí no HDR, iluminação, estabilidade, me deixou aqui um pouco decepcionado com a gravação da câmera traseira. Vamos lá. Tchau. Tchau.